mais um vídeo aqui na tablet games com esse jogo desses boneco palito né vou aqui tem um zumbi e digamos single player né vamos ver aqui mostra os comandos movimentar skill vamos ver na prática vai caramba E aí E aí Marinha, tem uns combo doido aí, caramba, não acaba a explicação, não acaba a explicação aqui, é louco, helicóptero, finalmente, vamos ver, start, nem sei, life, 2, tá, começar, né, tudo bloqueado aqui, começar, inglês, né, felizmente, ah, quando tocar essa seta na nossa direção, ele abaixa, soco, chute, pisão, pulo, vou apertar esse laranja aqui, peguei não sei o que, ué, olha, posso quebrar esse negócio aqui, tô quebrando o polvo aqui, nossa, consegui quebrar, tirei o pinóculo daí de dentro, help, que help, dá pra te matar, dá não, oi, que droga, acredito que esse negócio vai ficar no cidinho, acho que ia ter zumbi aqui, acho que tô no, quero ir no modo zumbi, isso aqui não tá zumbi não, nossa, esse cara me segue, vou deixar matar ele, ei, me acertar, ui, morreu tudo, ui, vou destruir as bagaça aqui, será que eu quebro esse negócio aqui, ae, suspeitei um pouquinho, vai quebrar, ui, vou até diminuir um pouco o volume aqui, né, acho que depois no vídeo ficou um barulhinho, pra mim não tá alto, mas, o microfone aí, não, volta, ai, 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 não deu dinheiro, ó, teve um negócio verde, ai, tem cinco, ó, aqui no canto superior esquerdo, tem cinco potinho aí, verde, eu já tinha cinco, era pra ter seis, pô, e isso aqui, quebra alguma coisa ou não? mano, fica esse negócio atrás de mim, tô querendo matar ele, não consigo, ai, o cara levantou, ae, que lata de líquido, forte daqui, que esquema pra ganhar grana é esse, quebra tudo, me arrependi de salvar esse cara, eu percibio, mano, não posso matar, e abaixa também, e aí, ó, o esquema, quebra tudo, dá uma baita grana, é aqui, eu posso quebrar, isso, vamos ver se eu vou fugir desse negócio, esse negócio não explode, ai, esse negócio não explode, ai, e aí, ó, não só, o diamante demora mais cara que deveria trabalhar no mundo e trabalhar com demolição que é da turma e aí eu não sei se vai quebrar esse negócio quebrou não deu nada e aí eu tô querendo achar o zumbi mano eu quero isso aqui e aí eu peguei outro negocinho mas fica mostrando que tá 5 e aí para tá sete pô e aí 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 a caixa de papel não forte isso para mas ele subiu e aí não vai quebrar né Nossa, não dá nada Não vou nem quebrar a outra Deixa eu ver, vai Deixa eu bater tudo isso Ó, Deus do céu, ó Dá o caramba O que é isso? Cadê o resto aqui? Não tem mais ninguém Acho que o Gugu é nu de novo Eu quero enfrentar os zumbis, mano Se não me engano, esse jogo tinha zumbi nesse negócio aqui Ó, cheguei no fim do negócio Sucesso 22 de 23? Será que eu tinha que matar esse azul, mano? Não sei como é que eu matei Como é que eu matei, ó Ah, tá, a menção verde, mano Como é que, ó Ó, homens mortos aí, tá, ó 22 de 23 Ué, caramba, cadê o? Como é que eu... Como é que um escapou de mim? Opa, eu entrei em tudo Como é que tá faltando? Ele tem estrelinha, tudo Sucesso Então o que tá faltando? Um salvo Tempo 4 menos 51 segundos Não, mas eu não quero aqui não, pô Veja isso aqui Aí, zumbi, pô Zumbi mod Um amigo? Não tem diesel É, o zumbi mod aqui tá falando, ó Tem que ter um amigo Caramba É isso aí Apresentei a jogabilidade aí Tem que ter um amigo Não sei como é que faz pra achar um amigo aqui Não, mas eu acho Nossa, eu não acredito Se não você vai... Volta, pelo amor de Deus Não Sentido game, então Ó Ele vai começar de novo esse tutorial aí Aí, consegui fechar O jogo é legal Não consegui Tá falando que eu preciso de um amigo Eu desliguei a internet, né Pra evitar propaganda Geralmente esse jogo é tuxado de propaganda Mas talvez, sei lá No facebook, sei lá o que Um amigo, né Não sei como é que faz pra achar um amigo Mas é aí Olha essa parte do zumbi Não sei se é porque eu tô muito fraco Sei lá, não comprei arma nem nada Pode ser isso Agora Amigo Eu não sei se é amigo Online Ou Se é Tô muito No início Se eu vou No... Aqui tá single, né Aí zombie Aqui no canto inferior esquerdo Pode ser que seja online Esse modo zumbi Que tá até desapapagado Pode ser isso, né O principal Achei que era só Uma modo zumbi Só Mas tem esse outro modo Que a gente luta contra É... Digamos humanos, né Humanos palito É isso aí Espero que tenham gostado Joguinho Legal mesmo Pra passar o tempo Desestressar Destrói tudo Que tem na tela Bem divertido Só não pude testar Esse modo zumbi Aí Não descobri direito Não quis ligar Desliguei o... Wi-Fi E geralmente Esse joguinho assim Chega A dica que eu dou Se tá jogando Tá aparecendo propaganda Desliga o Wi-Fi Se não tiver esperando Receber alguma mensagem Nada Importante Aí puder desligar o Wi-Fi Ou 3G Aí Do celular Aí você vai Se livrar Das propaganda Isso se o jogo Não Forçar Que tem jogo Que é online Aí não tem jeito Se for um jogo Multiplayer Não vai ter jeito Se tem jogo Que nem é multiplayer Mas Se não tiver internet Ele não Abre Mas a maioria Não Se não for multiplayer A maioria Você pode desligar A internet Que ele vai funcionar Normal Sem mostrar propaganda É isso aí Eu vou encerrando aqui Infelizmente não consegui Mostrar esse modo Zumbi Mas Vou ficando por aqui Jogo legal E até o próximo vídeo Na Tabs Gangs Tchau 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 Tchau